E aí, foi o que? Foi muita gachaça, foi? Só pode. Só pode. Foi o que? Pitu, cana... Eu só bebo, eu só bebo latinha. Latinha. Foram quantas latinhas? É, umas quatro. Tô sabendo aí, diz que tem uma galera aí fora que quer um licentar o dedo pra dentro. Essa galera que tá aí fora não me intimida em momento algum, cai tudo nos comédia, vacilão. Eu não tenho medo nem um dedo, não. Se eu souber quem quer me bagaçou, eu bagaço isso. E aí Ah, morre! Diabo! Ah, morre! Já chegou o disco voador Onde está? Onde está o meu disco voador? Alguém me ajuda! Ai! Para levar um tiro nesse curso, filho da puta! E tem que se fuder, acabou Ai Sumiu E tem que se fuder, acabou Já chegou o disco voador, onde está, onde está o meu disco voador Ai Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando O que você é capaz de aguentar e seguir em frente? O que você é capaz de aguentar e seguir em frente? O que você é capaz de aguentar e seguir em frente? Eu tô bravo, mano. Mas não se trata de bater touro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Alguém me ajuda! Ah, meu pulso! Agora eu vou tiro nesse curso, filho da puta! Alguém me ajuda! Me estruparo, eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. Música 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 Eu tô bravo. Com seus poderes, acorda que um dos inimigos vai vencer, que ele não foge de medo do, moleque tirado seja onde for. E tem que se fuder, acabou. Vai levar um tiro nesse pulso, filho da puta! Eu tô bravo. Vai levar um tiro nesse pulso, filho da puta! Vai levar um tiro nesse pulso, filho da puta! Vai levar um tiro nesse pulso, filho da puta! Vai levar um tiro nesse pulso, filho da puta! Vai levar um tiro nesse pulso, filho da puta! Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Esse é o menino que dá o cu, o bicho piruleta, vira pra... Eu tô bravo. 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 Depois que Jesus transformou água em vinho, que essa putaria começou.